Depois de mais de 30 quilômetros de caminhada, saindo de Águas da Prata, nada melhor do que um banho quente e uma cama bem confortável. O Hotel Porto das Asas, em Andradas, proporciona o descanso merecido ao peregrino. De acordo com a coordenadora administrativa, Adriana, inicialmente, muitas pessoas desconheciam que o local era credenciado. O atendimento foi especializado e hoje o espaço oferece preços especiais para os peregrinos e translados. Eles têm um pouco de dificuldade de chegar até no hotel, principalmente os peregrinos que fazem o caminho a pé. Foi onde nós começamos a oferecer o translado dele. Então, em qualquer lugar que eles chegam, em Andradas, no município de Andradas, nós vamos buscar. Nós combinamos o horário, o local e o Hotel Porto das Asas vai buscar o peregrino que está fazendo a pé. E agora também, um pouco tempo para cá, nós estamos recebendo bastante grupos de peregrinos de bike. Então, quando vem o grupo fechado, nós oferecemos jantar exclusivo para eles. Nós fazemos um jantar, oferecemos. E no café da manhã, a gente começa o nosso café da manhã mais cedo, conforme a necessidade que eles têm de sair para continuar o caminho da fé. Os de bike, eles preferem vir até o hotel, continuando o caminho com a bicicleta mesmo. Nós temos o bicicletário, que a gente oferece, fechado, eles podem se hospedar e ficar tranquilo quanto à segurança das bicicletas. Temos serviço terceirizado também de massagem. Então, quando o peregrino chega até o hotel, nós oferecemos, se eles quiserem fazer uma massagem, alguma coisa, lava-pés, que eles fazem, que eles costumam fazer, nós também oferecemos esse serviço terceirizado para eles. O referente ao tarifário, nós temos um tarifário especial para os peregrinos, comparando com o nosso tarifário do balcão, é bem especial mesmo. A gente pensou na economia, a gente pensa no conforto deles, então, junta tudo. Uma boa hospedagem e um valor especial. O Porto das Asas oferece 84 apartamentos e mais 30 devem ser inaugurados em breve. O caminho da fé tem diversos propósitos e também acaba estimulando o desenvolvimento do turismo local. Várias pessoas, eles chegam aqui, eles ficam, assim, encantados com a nossa paisagem, a nossa cidade. E, geralmente, eles voltam num outro final de semana e traz a família para conhecer o hotel, conhecer em Andradas. De tão encantado que eles ficam com a nossa cidade. E a nossa hospedagem. Nós convidamos, deixamos eles, temos esse tarifário especial, temos uma hospedagem que muitos falam que é o último lugar que eles vão ficar bem hospedados mesmo, pela nossa qualidade do nosso hotel, do nosso serviço, do nosso atendimento. Então, o Hotel Porto das Asas convido a vocês a vir conhecer, vir se hospedar. Entra em contato com a gente, nosso setor de reservas, pelo WhatsApp, que é o 3530420988 e pode conversar com o nosso setor de reservas. Nós temos um tarifário muito especial e uma estada bem confortável. Música 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 Música